E é isso aí pessoal, e a seleção de Marrocos já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Pra curtir e acompanhar todas as emoções da Copa do Mundo por aqui, é reta final Vamos ver quem vai ficar com o título, infelizmente a seleção brasileira acabou caindo nas quartas de final Mas tem jogo, tem muita bola pra rolar ainda Chega firme por ali a marcação e faz o corte Portugal que é a super favorita, mas Marrocos vem fazendo bonito nessa Copa Segura o goleirão Marrocos que foi a primeira colocada no grupo da Croácia, empatou com a Croácia na primeira rodada Depois venceu o Canadá e Bélgica, garantindo assim a primeira colocação do seu grupo Já Portugal foi a primeira colocada também do seu grupo E nas oitavas de final, goleou a seleção da Suíça por 6x1 Olha a abertura lá na esquerda, Bufal domina, tem a marcação de Dalô Ele dá o giro, procura espaço Anrabate na movimentação, tentou abrir aqui pra Ziyech Não conseguiu a sequência, melhor pra seleção de Portugal Aqui tem que trabalhar ali com o Rafael Leão Chega firme a marcação, ganhou, sobrou pra Hakimi Olha a Marrocos chegando Hakimi segurou, devolveu Na movimentação, procura espaço Anrabate Abriu, bela bola na esquerda Espera a passageminha dos companheiros Achou na boa, veio o cruzamento Corta a zaga Vamos ver essa sobra Pediu falta E aí, tá marcado Falta marcada Falta Pra seleção de Marrocos Tem Ziyech, é ele mesmo, hein Vem Ziyech na cobrança Pode ser a chance do primeiro gol Ziyech bateu pro gol Na trave Explode na trave Que chance teve A seleção de Marrocos Se segura Portugal Vem aí Quase, quase o primeiro gol da partida Dá lua Toca pra Pepe Tenta descer a seleção de Portugal Rubem Dias Domina Toca pra Bruno Fernandes Ainda dá aquela cadenciada seleção portuguesa E também chegar ao campo de ataque Leão Ajeitou pra Guerreiro Segurou Tenta descer Achou o Cristiano Ronaldo na movimentação Abriu na esquerda Rafael Guerreiro tá com ela Tentou cruzamento Olha o perigo Aí a arbitragem para tudo E aponta impedimento Posição irregular Do ataque de Portugal É o Munir Mohamed Sai jogando com o Hakimi Na movimentação Segurou Abriu pra Ziet Vamos ver essa descida Bela bola na frente Randala Abriu na esquerda Pra bufar Jogada de linha de fundo Caprichou no cruzamento Corta a zaga Chega bem rumo em Neves Na cabra Bernardo Silva Vem descendo A seleção de Portugal João Félix Pra Cristiano Ronaldo Tentou o giro Abriu Bela bola pra Dalô Olha o lançamento Aí vem pra Lime Mohamed E já faz a ligação Na frente Tentou ajeitar Chega a Rafael Guerreiro Fica com ela Tenta descer Sobrou Pressiona firme ali A marcação Randala Dividiu Não conseguiu ficar com ela É reta final De primeiro tempo E arbitragem A ponta final É isso aí galera A final De primeiro tempo Por enquanto Marroco 0 Portugal Também 0 E é isso aí pessoal E a seleção de Portugal Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Vamos ver Quem vai ser O último classificado Nas semifinais Da Copa do Mundo É Portugal Portugal de Cristiano Ronaldo Que tá aí Titular no time novamente Acabou ficando no banco Começando no banco Na última partida Deve toda aquela polêmica O treinador colocou O Gonzalo Guedes O garoto fez 3 gols Aí o lançamento lá na frente Rubem Dias Subiu Chegou no Bruno Fernandes Bela bola pra ele Cristiano Ronaldo Girou na boa Tentou o passe Buscando o Leão Consegue bem pra ali A cobertura É o lançamento Buscando o Bufau Quem trabalha na seleção De Marrocos O toque atrás Aguarde Segurou Quase Deu pro Cristiano Ronaldo Vem trabalhando A seleção de Marrocos Na movimentação Portugal tenta pressionar Hakimi Domina lá pela direita Tentou passear a frente A bola toca ali em cima Da marcação E é lateral Aí o lateral já cobrado Vem trabalhando Segurou Tentou travar Quase hein Quase conseguiu Ficar com ela Vamos ver essa descida Chega a firme A marcação Abriu na boa Tentou travar Corta Pepe João Félix Tenta ficar com essa sobra Já faz a ligação Buscando o Cristiano Ronaldo Vamos ver se dá Não conseguiu Melhor ali A cobertura de Marrocos Arif Dividiu Aí Arbitragem A ponta falta O jogo passa E passa rápido Será que teremos Mais uma decisão Por pênaltis Só ontem Tivemos duas Brasil e Croácia Deu Croácia Argentina e Holanda Deu Argentina Chega bem pra ali A cobertura Cristiano Ronaldo Pra João Félix Tem Rafael Leão Pedindo bola pra ele Rafael Leão Recebeu Olha o Cristiano Ronaldo Na dividida Chegou nele Mandou o Leão Abriu na esquerda Pra Guerreiro Pode ser um grande lance Rafael Guerreiro Segurou Tocou pra Leão Na movimentação Cristiano Ronaldo Pro gol E fora Não Cristiano Ronaldo Incrível Cara Como perdeu Esse gol Olha que chance Teve A seleção Portuguesa Vem 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 Mohamed Na cobrança Lança Lá na frente Buscando Randala Sobe firme Rubem Dias Ganhou ali O zagueirão Mas a sobra Fica com Marrocos Rubem Neves Tocou Bela bola Na movimentação Cristiano Ronaldo Dividiu Abriu Bela bola Pra Bruno Fernandes Vem descendo Bem Portugal Bruno Fernandes Tentou o toque Chega bem Pra ali Hakimi Faz o corte E o lançamento Chegou Chegou lá na frente Mais tranquilo Ali pro Rubem Dias Vamos ver Essa escapada Bruno Fernandes Pra Leão Leão Botou na frente Tentou ganhar Na velocidade Ganhou Batou pro gol Gol De Portugal Pode ser O gol Da classificação E é dele Rafael Leão Na velocidade Na categoria Pra mandar no cantinho Pra fazer o primeiro De Portugal É a jogada Que começou Na bela troca De passes Ele ganhou Encarou a marcação Dividiu E aí Bateu Forte Firme Profundo No gol É Portugal Fazendo a festa Da sua torcida Aí o belo Tapa ali na meia Rafael Ganhou Dividiu Ali com o zagueirão E aí A batida firme Sem chances Pro goleiro E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Marroco 0 Portugal 1 E aí com este Resultado A seleção Portugal vai avançando A uma semifinal Novamente De Copa do Mundo Portugal Jogou semifinal Em 1966 E também 2006 Chega por ali A cobertura Olha o perigo Sobrou Chega firme A marcação E a falta Falta marcada Falta para a seleção De Marrocos O jogo fica quente Nesse finalzinho E a bola Tá com ele O Ziyech No primeiro tempo Mandou na trave Tem a chance Para deixar tudo igual A batida Espalma Galerão Que defesa Pode ser a defesa Da classificação Por pouco O Ziyech Teve mais uma chance E quem avança É Portugal Bela bola Para Cristiano Ronaldo Melhor ali Para a cobertura O toque Na frente E a arbitrage A ponta final É isso galera Final De partida Marrocos Zero Portugal Um Portugal avança As semifinais Para encarar França ou Inglaterra Tamo junto galera Bora acompanhar Essa reta final De Copa do Mundo Para ver quem vai ser O grande campeão Fechou? Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo XVIII Aqui O melhor time É o seu